Com relação ao Platão, eu acho que um dos maiores ensinamentos que a gente pode retirar daqui da filosofia platônica, sem dúvida nenhuma, é o mito da caverna, ou a alegoria da caverna. Platão estava falando de política, mas o mito da caverna você pode aplicar em qualquer situação da vida. A alegoria da caverna, a ideia é a seguinte, você tem uns prisioneiros que estavam presos dentro de uma caverna, acorrentados dentro da caverna, e eles nunca saíram dessa caverna. E eles eram acorrentados de forma que eles só olhavam o fundo da caverna. Se vocês verem a mãozinha do mouse aqui, aí você vai ver que atrás deles tinha uma fogueira e umas pessoas manuseando os objetos, que faziam refletir uma sombra no fundo da caverna. Então, para esses prisioneiros, a realidade, o mundo deles, era esse mundo das sombras aqui. Era tudo que eles conheciam, a referência de vida. Então, eles faziam comentários sobre as figuras, uns se gabavam de entender mais que figura era aquela, dava até nome para as figuras. Aí, um belo dia, um dos prisioneiros se rebelou, quebrou as correntes, se libertou daquele cativeiro mental. E ele começou a andar pela caverna e ele ficou abismado. Primeiramente, ele percebeu que a realidade dele era manipulada por outras pessoas. Isso foi uma grande decepção. E ele começou a pensar, meu Deus, onde está a realidade? Onde está a verdade? Que coisa absurda! Como isso pode acontecer? E aí, ele viu lá na frente, na saída da caverna, viu uma luz, um facho de luz, entrando na saída da caverna. E ele resolve, então, sair da caverna. Quando ele sai lá fora, ele tinha passado a vida inteira no escuro da caverna, o sol ofusca os olhos dele e ele não consegue enxergar nada. Ele fica totalmente cego naquele momento. Ele volta para dentro da caverna. Aí, dá mais um tempo, mas a vontade de conhecimento era tão forte que ele saía de novo. Então, ele foi saindo, saiu várias vezes, até ele conseguir abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele pôde observar a vida pungente no planeta. Observar os astros, os pássaros voando no céu, as águas, o vento, o firmamento. Então, ele falou, meu Deus, então, aqui que está a verdade. Então, abriu-se para ele uma nova consciência crítica sobre ele e sobre a própria existência, sobre o mundo, sobre a realidade das coisas. E ele ficou fascinado com tudo aquilo. Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele ousou, ele teve coragem de quebrar as correntes que o acorrentavam na ignorância. Bom, e aí ele percebeu que ele lembrou dos companheiros deles, ainda iludidos, tendo uma falsa visão da realidade do mundo. Ele volta para dentro da caverna. E aí, ele tenta convencer os seus amigos que estão lá dentro, falando do mundo. Ele estava todo entusiasmado. E o pessoal achando que ele era subversivo, que ele era um terrorista. Não, a realidade é essa, você não pode fazer isso. Quem é você, né, para vir falar isso, para contestar a realidade máxima da vida? A gente não quer saber. E ele estava fazendo um papel de filósofo, obviamente, né? Aí, ele começou a insistir muito e os prisioneiros mataram ele, né? Bom, e aí um final muito trágico, né? Ele querendo tirar a pessoa das trevas da ignorância e mostrar a luz da verdade. E acabou morrendo por causa disso. Bom, a gente tira disso vários ensinamentos, né? Bom, se a gente quiser ir a fundo, né? Você tem que sair, ir além das aparências. Pesquisar com as nossas próprias ferramentas, né? Duvidar de todo mundo, porque você não pode acreditar em coisas como realidades totais da vida, né? Como verdade suprema. Você tem que procurar, pesquisar. Você tem que estudar para você conseguir quebrar essas correntes, né? Que nos aprisionam aqui no mundo muito pequeno, né? Muito pequeno. Então, olha como são fantásticas a herança dos gregos, né? Com relação ao nosso modo de ver a vida aqui, né, gente? Eu acho a alegoria da caverna é uma coisa extremamente incrível. Bom, ele estava falando de política. Aliás, toda obra dele é política, né? Então, o recado político da alegoria da caverna é que você não deve se deixar enganar por políticos mal intencionados, né? Que criam uma falsa realidade com promessas vazias, etc. Então, nós temos que ter discernimento. E o discernimento só é alcançado através da razão, né? Através da razão e não da fé, não é? Bom, a fé aqui não no sentido da fé religiosa, obviamente, tá?